Salve o defumador! Salve! Salve o defumador! Salve o defumador! Vamos cruzar nosso terreiro, vamos cruzar nosso montar, vamos cruzar a nossa gira, na pé de pai Oxalá. Vamos cruzar nosso terreiro, vamos cruzar nosso montar, Vamos cruzar nosso montar, vamos cruzar a nossa gira, na pé de pai Oxalá. Salve o defumador! Salve o defumador! Salve o defumador! Salve pai Oxalá! Salve! Salve o defumador! 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 Que as tantas almas viessem me ajudar São pra caralho, são de joelhos, são pra caralho Salve, pai, Angela! Salve! Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Eu vinha Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Falou e eu, minha mãe Me disse que vim toda a verdade Só queria saber aonde mora Como a de a cigana Só queria saber aonde mora Como a de a cigana Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Vinha caminhando a pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Parou e eu, minha mãe Parou e eu, minha mãe Me disse que vim toda a verdade Só queria saber aonde mora Só queria saber aonde mora Com a de a cigana Com a de a cigana Com a de a cigana Só queria ver se encontrava com a cara Para para ver se encontrava com a f morena Se tinha muita cake Ai, de mim batalha a dor Tantam todos de passar Ai, de mim batalha a dor Morre, gira com a gira Branca, roa e maracô Morre, gira com a gira Branca, roa e maracô Tantam todos de passar Ai, de mim batalha a dor Morre, gira com a gira Branca, roa e maracô Foi na virada do caminho Esse combate em segurança Foi na virada do caminho Esse combate em segurança Foi na virada do caminho Esse combate em segurança Foi na virada do caminho Foi na virada do caminho Esse combate em segurança Foi na virada do caminho Esse combate em segurança Foi na virada do caminho Esse combate em segurança Batacoleogo Na lua nova, não bande lhe ogon A lua não mantendeu O bucket, o bucket, o bucket O bucket, o bucket Patacorea! E só como está no céu Não está não E só como está na lua Não está não E só como está no céu Não está não E só como está na lua Lelêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Se meu pai é o mu, vencedor de demanda Quando chega no reino é pra salvar filhos de Umbanda Se meu pai é o mu, vencedor de demanda Quando chega no reino é pra salvar filhos de Umbanda O mu, o mu e a ra O mu, o mu e a ra Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar O mu, o mu e a ra O mu, o mu e a ra Se meu pai é o mu, vencedor de demanda Quando chega no reino é pra salvar filhos de Umbanda Se meu pai é o mu, vencedor de demanda Quando chega no reino é pra salvar filhos de Umbanda O mu, o mu e a ra O mu, o mu e a ra Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar O mu, o mu e a ra O mu, o mu e a ra O mu e a ra É o rei do Banaya e da Zulema É o rei do Banaya e da Zulema É o rei do Banaya e da Zulema Hoje tem alegria no terreiro do meu pai Sarabá seu rompimato, que ele é chefe de engordar Hoje tem alegria no terreiro do meu pai Sarabá seu rompimato, que ele é chefe de engordar Imbalaê, papá, Imbalaê Imbalaê, papá, Imbalaê Hoje tem alegria no terreiro do meu pai Sarabá seu rompimato, que ele é chefe de engordar Hoje tem alegria no terreiro do meu pai Sarabá seu rompimato, que ele é chefe de engordar Imbalaê, papá, Imbalaê E fala eu, papai, e fala eu E fala eu, papai, e fala eu E fala eu, papai, e fala eu Naquela escaraça de areia Onde a lua colariou Naquela escaraça de areia Onde a lua colariou Onde os sapatos faramão Para ver a posição de São Sebastião Onde os sapatos faramão Para ver a posição de São Sebastião Onde os sapatos faramãoão Onde os sapatos faramãoãoão Naquela escaraça de areia Onde a lua colariou Onde os sapatos faramão Para ver a posição de São Sebastião Onde os sapatos faramão Para ver a posição de São Sebastião Onde os sapatos faramãoãoão Caô, cabesse! Dizem que Xangô mora na pedreira Mas não é lá sua morada verdadeira Dizem que Xangô mora na pedreira Mas não é lá sua morada verdadeira Xangô mora numa cidade de luz Dizem que Xangô mora numa cidade de luz Dizem que Xangô mora na pedreira Xangô mora numa cidade de luz Dizem que 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 Xangô mora numa cidade de luz Música 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 Oh, não! Diz que niz que lhe é, São os filhos de lupo. Por tudo é que escolher as portas, A cor mocinha tem a roda mais sofora. Oh, não! Oh, não! Diz que niz que lhe é, São os filhos de lupo. Oh, não! Diz que lhe é, Oh, não! Diz que niz que lhe é, São os filhos de lupo. Pode lhe beijar! Pode lhe beijar! Dom é amigo leal, Sem dom eu não posso ficar. Dom é amigo leal, Sem dom eu não posso ficar. Vadeia Cosme, É o filhão do céu. Vadeia Cosme, Vadeia Cosme, Não me leva no céu. Vadeia Cosme, Cadê Davião? Dom é amigo leal, Sem dom eu não posso ficar. Dom é amigo leal, Sem dom eu não posso ficar. Vadeia Cosme, Não me leva no céu. Vadeia Cosme, Cadê Davião? Vadeia Cosme, Não me leva no chão. Vadeia Cosme, Cadê Davião? Vadeia Cosme, Não me leva no chão. Vadeia Cosme, Cadê Davião? Pode lhe beijar! Pode lhe beijar! Cai, cai, sereno, Cai, meu divino, Me leva fora para brincar com os meninos. Vai, cai, sereno, Vai, meu divino, Me leva fora para brincar com os meninos. Vou pedir licença, Sambi, Ao sagrado coração, Vamos todos bater palmas, Na São Paulo e Danião. Cai, cai, sereno, Vai, meu divino, Me leva fora para brincar com os meninos. Foi de beijar! Foi de beijar! Adorei, Azão! Adorei, Azão! Foi numa noite de lua, Eu vi Tia Maria chegar. Foi numa noite de lua, Eu vi Tia Maria chegar. Ela estava tão serena, Lembrada em seu voltar. Ela estava tão serena, Lembrada em seu voltar. Lê, 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 lê Os anjos do céu dizem amém Se a Maria diz aleluia Diz aleluia, diz aleluia Se a Maria diz aleluia Diz aleluia, diz aleluia Se a Maria diz aleluia Diz aleluia, diz aleluia V minha Maria diz aleluia Jardou, cantou e eu vi uma choral Teatro Segura a quema, passa a mão da ferramenta Pra chamar o povo de umlan e vamos trabalhar Segura a quema, passa a mão da ferramenta Pra chamar o povo do banheiro, vamos trabalhar Tirada de Deus e me tira de lá O contra-olha, treva, me vai ouxalar Tirada de Deus e me tira de lá O contra-olha, treva, me vai ouxalar A Tureza! A Tureza! A Tureza!